12 horas e 11 minutinhos, você que tem do outro lado, a gente já viu que tem maquiagem no fim de ano, tem roupa e sabe o que mais tem também? Os famosos fogos de artifícios. E muita gente gosta de soltar fogos, bombinhas, catolés, para poder comemorar a chegada do ano novo. O Juscelio Paiva foi até o Corpo de Bombeiros e lá eles vão orientar a todos que gostam dessa forma de comemoração da passagem de ano, né? Qual é a forma certa de manusear e não correr riscos de acidentes na hora de soltar os fogos. Juscelio Paiva conta pra gente os detalhes. Juscelio. Pois é, Marcelas, mas é isso mesmo. Época de festa, diversão e que as pessoas aí ultrapassam nos limites das brincadeiras. Mas é nesse momento que se deve ter muito cuidado, principalmente com relação àquelas pessoas que gostam de soltar os famosos fogos de artifícios. Nós estamos aqui no Corpo de Bombeiros, em Petrópolis, nós viemos falar justamente da segurança desses fogos aqui. Porque muita gente, principalmente esses aqui, os famosos foguetes, tem que ter todo um cuidado. E também as crianças que os pais compram, as famosas bombinhas, tem que tomar os devidos cuidados. E nós viemos aqui no Corpo de Bombeiros e vamos conversar com o Capitão Janderson Lopes, que ele vai passar mais detalhes sobre essa situação de segurança. Pra quem vai se divertir, tomar os devidos cuidados e começar aí 2018 com saúde, né, Capitão? Principalmente pra quem vai mexer com os fogos, com os foguetes, com as bombinhas. Eu queria que o senhor explicasse quais são os principais cuidados pra quem vai se divertir e vai fazer o uso dos fogos de artifícios. Então, adquira em lojas especializadas, pois o material provavelmente vai estar conservado e apropriado para o uso, com todas as informações de utilização em português. E a partir disso, você vai poder verificar pelas informações o uso correto. Por exemplo, eu estou aqui com um apito de vara, de um tiro. Então, a utilização dele, já na embalagem, já fala como deve ser feito. Deve ser providenciado uma estrutura, tipo uma garrafa. Você libera essa parte aqui, que é justamente pra acender. Utiliza, utilizando dessa base, você vai apenas dar espaço aqui, acender e depois pegar uma distância para não ter nenhum problema. O capitão vai demonstrar nesse momento, depois que acende, tem que pegar a distância, que nem ele falou, pelo menos, no nosso caso aqui, uns 5 a 10 metros. Mas o recomendável é ficar muito mais, né capitão? E essa situação evita realmente essa questão de queimaduras. Sim, exatamente. Então, se você ler a instrução básica, você vai perceber que é muito fácil a utilização. Esse em particular, normalmente, o adulto deve utilizar, pode ser utilizado por adolescentes, mas que sobra sempre com a supervisão de um adulto. Nós temos o outro, que é o foguete, e no caso do foguete você vai precisar, só no caso do adulto que vai poder utilizar, justamente por causa da capacidade explosiva dele. Qual é o procedimento adequado aí, capitão? Ele já vem com o lacre aqui, em relação ao fusível, e você faz a liberação dele, libera com cuidado para não arrancar também. Uma coisa que a gente sempre fala é, se você acendeu, ele queimou e ele não explodiu, então você descarte esse projétil, para não ter o risco dele explodir na sua mão. Então, deixe lá parado uns 15 minutos, e depois você descarte ele, ou vá na empresa reclamar que houve um descarte desse material, que não funcionou. No caso aqui, é bem simples, a gente vai evitar acender, olhando para a abertura, coloque distante de você, aí você vai acender e dando a distância, para evitar qualquer risco, tá? Então, gente, essa situação é muito importante, tomar os cuidados no momento de acender, como o capitão explicou, para essa situação justamente do foguete, muitas vezes já tem casos aí que ele não acende, então nessas horas pode ocorrer que é um material que é feito de pólvora, então pode acabar ocasionando aí um acidente, e tem que tomar todo o cuidado. Agora, capitão, esse barulhinho aí tem que também ter uma atenção especial, essa situação dos foguetes com os animais, porque ele tem uma audição mais aguçada do que a nossa, né? Exatamente, evite deixar o seu animal sozinho e preso, porque o susto vai fazer com que ele se debata bastante, e nessa situação ele pode vir a se machucar. Então, é quase impossível você não estar numa situação em que você consiga protegê-lo totalmente do áudio desses explosivos, mas que você possa deixá-lo num ambiente liberado, porque para ele não se agitar, não se debater nas correntes, se machucar, etc. Agora, capitão, só para finalizar, em caso de acidente, porque pode ocorrer, o senhor está explicando justamente para que isso não ocorra, mas em caso de acidente, qual é o procedimento certo a ser adotado pela vítima? Lave a área afetada em água corrente o mais rápido possível, e não coloque nenhum tipo de material, para, tipo, às vezes a pessoa que utiliza a parte de dente, outro material, isso vai dificultar, posteriormente, o tratamento ao chegar ao hospital, porque a medida, a próxima medida, depois de lavar, é você seguir com a pessoa para o hospital mais próximo, pronto-socorro, para que a pessoa possa receber o tratamento contra a queimadura. Muito obrigado ao capitão Janderson Lopes, do Corpo de Bombeiros. Olha, Márcia, nós não temos números de quantas pessoas sofreram queimaduras, vítimas, aí dos fogos de artifício, porque, segundo o capitão, o Corpo de Bombeiros não é acionado, vai direto para o pronto-socorro, para os hospitais aqui da capital, né? Mas nós temos um dado que, no Brasil, de 2011 até 2010, pelo menos 100 pessoas morreram, vítimas de queimaduras provocadas por fogos de artifício. Então, são cuidados básicos, mas que garantem a segurança de quem vai se divertir, utilizando fogos de artifício, nesse fim de ano aqui na capital. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Uma outra situação também nesse período de ano são os animais. Os cachorrinhos ficam assustados, ficam nervosos por causa dos fogos de artifício. Então, eu tenho a impressão que nessas lojas de pet shop, ou o próprio veterinário, pode dar algumas dicas, como, por exemplo, uma esponjinha para colocar no ouvido deles, para ver se consegue abafar um pouco o som, um algodão, né? O Cristian está me corrigindo aqui, dizendo que o próprio algodão, ele dá uma melhorada ali, abafa um pouco o som, para eles não se assustarem tanto. Olha, uma outra situação que a gente quer trazer para você é o horário de funcionamento dos bancos. Você que tem conta para pagar, para pagar nas agências bancárias, fiquem atentos, porque os bancos só funcionam até hoje. Quem traz os detalhes para a gente, conta para a gente como é que vai ser esse horário de funcionamento, é o Alisson Mota. Alisson. Pois é, Marcela Asmar, as agências bancárias aqui em Manaus funcionam somente até hoje. Por isso, a movimentação nesse banco, aqui no centro da capital, é bastante intensa. As pessoas têm somente até hoje, às três da tarde, para pagar as contas, resolver aquela pendência com o gerente do banco. Depois disso, somente em 2018. Amanhã, os bancos não funcionam, somente expediente interno para os funcionários. Eles vão estar todos fechados para balanço. Já na segunda-feira, que é o feriado propriamente dito, ninguém trabalha. Na terça-feira, no dia 2, os bancos voltam a funcionar normalmente das 9 horas até às 3 da tarde. Agora, um detalhe. Quem tem conta pendente, que vence nesse período em que as agências vão ficar fechadas, pode sim pagar sua conta somente na terça-feira, sem qualquer acréscimo de juros. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Alisson Mota. E lembrando que também tem a opção online, de fazer o pagamento no site, nos sites dos seus bancos. Vamos lá, 12 horas e 19 minutos. A gente vai para o rápido intervalo e no próximo bloco a gente já volta com a ronda policial do programa. O corpo de um homem foi encontrado enrolado em uma lona na tarde de ontem no Nova Cidade, Zona Norte. Essas e outras notícias, já, já. E aí E aí E aí E aí E aí